Esse assunto, tu entendes aí de computador? Entendo mais ou menos, por quê? É porque eu tô com uns problemas aqui, não consigo acessar a internet Por que que você não liga pro suporte? Suporte, é? É, liga pro suporte que eles te ajudam Mas eu não sei o telefone Mas eu tenho um telefone aqui de suporte Ah, então diz que aí Posso ligar pro senhor? Pega aí as páginas Tá, vou ligar aí Mas eu falo, hein Vai lá, tá chamando, hein Mas eu falo Alô, An Alô Suporte Espinha, eu tô precisando de uma ajuda aí, viu? Conta o login, por favor Loguinho? Que diabo é isso, filho? Eu preciso de ajuda pra entrar na internet, não é isso, não? Tá, mas eu preciso saber o seu login E o que é login? Loguinho é o nome do usuário Nome que você usa pra conexão Ah, sim, desculpa É Aristarco Pederneiras Como é que é? Aristarco Pederneiras Não, mas eu quero o nome que o senhor usa pra conectar a internet É, espinha, é meu login, é Aristarco Pederneiras Não tá achando login aqui, não Não, não há problema Então vamos criar um login novo Porque eu preciso entrar agora na internet Que eu quero aí ver umas fotos, umas pornografias agora Eu quero aproveitar que não tem ninguém em casa, compreende? Alô, filha? Oi Quem é que você tá falando, hein? Olha só Sim, filha Só um momentinho Alô Alô Oi Sim, filha Já conseguiu criar meu login? Olha só Não tem como criar um login agora sim Pro seu conectar Mas espinha Mas espinha, isso é exclusão digital, viu? Não, não é exclusão digital Na verdade está escrito aqui que está conectado, viu? Hum Está aparecendo aqui que a conexão já foi feita Só que eu não consigo achar os sites que eu tô procurando, compreende? Pai, qual site que você tá procurando? Ah, eu não sei, minha filha Algum que eu vá encontrar aí umas fotos de mulheres peladas Ou pornografia, alguma coisa Se tu puderes ir aí me dando um passo a passo pra eu conseguir a chave Olha só, senhora A gente não pode explicar ao senhor essas coisas Como é que eu faço isso? Onde é que eu clico, minha filha? Vai iniciar Ah, aqui Tá aqui Iniciar Programas Programas Ah, tem garotas de programa aqui, será? Não Em programas não tem as garotas? Iniciar de programas Internet Explorer Mas em programas devia ter as garotas Não, não tem garotas nenhuma É que funciona a internet é muito complicada Espia Sim Tu tens aí o acesso teu à internet, não tens? Temos Não, mas faça que você ache isso aí pra mim e me mande essas fotos que eu quero Que fotos? De mulheres nuas, minha filha Não, não podemos Mulheres? Não Filha Nós não fazemos isso Você não pode me mandar uma foto de mulheres peladas? Nem pensar Ou mulheres com homens no intercurso? Nem pensar Tu não tens uma foto tua mesmo assim? Hã? Tu não tens uma foto tua que possas me mandar? Que aí eu já resolvo logo esse problema Foto minha? É Como assim? Exatamente isso que tu estás imaginando, minha filha Não, não estou imaginando nada Uma foto tua, uma olhadinha Foto minha, só se for dando um tiro, senhor Que isso? Mas tu me conhece porque quer dar um tiro em mim, minha filha? Só se for dando um tiro Mas que espécie de suporte é esse que tu quer me matar, minha filha? Espia, eu ligo pra aí Eu tenho um problema, compreende? Você não me ajuda Não, você não está com problema E ainda é minha ameaça Você está querendo resolver uma coisa E o senhor já está passando dos limites Espia, filha O que eu quero é nada demais Eu quero ver uma pornografia É demais do senhor Mas não tem ninguém em casa É o momento que eu tenho pra ver pornografia É, mas eu não posso fazer nada pra ajudar Você não consigo ver pornografia? Qual o problema? Ai? O que eu podia fazer pra te ajudar eu já fiz Não, senhora, você pode me ajudar Eu não vi nenhuma foto de mulher pelada Você pode me mandar a sua foto pelada É, não Senhor, vou te ajudar porque você já está me irritando Hein? Você já está me irritando Vai ficar pelada, né, minha filha? Hoje é bom